A Universidade de Araraquara, Uniara, juntamente com a Prefeitura Municipal, está realizando uma semana de conscientização. E hoje estamos aqui com o Coronel João Alberto para nos passar algumas informações. Coronel, qual é a relação, a responsabilidade da Defesa Civil em relação às queimadas? Bem, a Defesa Civil, o principal papel dela é a prevenção. Nós fazemos essas campanhas preventivas por ocasião do início da estiagem, junto às universidades, às escolas, à comunidade em geral. Temos também uma participação no combate ao incêndio que possa acontecer nas áreas de preservação permanente, em apoio ao corpo de bombeiros. Temos também uma atuação em conjunto com a gestão ambiental municipal e juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para a promoção de cursos, para a formação de brigadistas também. Qual seria o alerta à população sobre as queimadas? Bem, a população deve evitar atear fogo nos terrenos baldios, jogar bituca de cigarro nos acostamentos, nos terrenos baldios. E sempre também cuidar para que não deixe o mato crescer nos terrenos para evitar exatamente que um fogo possa atingir as redes elétricas, possa provocar um dano ao meio ambiente. Caso ocorra um incêndio perto da minha casa, quais seriam as providências que eu deveria tomar? Como que eu faço a denúncia? Sim, tem vários telefones de emergência. Se o fogo já estiver instalado, aí deve ser acionado o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, que é o telefone 193. Temos também o telefone da Guarda Civil Municipal, que atende também nessas horas, através da Defesa Civil, que é o telefone de emergência 153. Temos também o telefone da Guarda Civil Municipal, que é o telefone da Guarda Civil Municipal.